Fala! Pega da refique! Está vindo! Olá! É autoridade? Ah, não é autoridade. Fale! 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 Pode ser, hein? Fale! Tava ainda bateu. É uma Day luôn. Fale! Só agora? Só agora? Estou cheio! Queres ir? Queres ir ao chão? Queres? Eu também quero aparecer. É um calor esquisito. Está, está, não está? Estas noites do verão são porreiras, não são? Porreiras são. Quero aí.